Olá pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa significa correção de grau de óculos com cirurgia a laser. O que muitas pessoas não sabem é que não existe apenas uma técnica para corrigir os graus com laser. Existem, na verdade, três. A primeira e mais antiga, e largamente utilizada no mundo todo, tem uma sigla que atende pelo nome de PRK. Essa é uma cirurgia que foi elaborada inicialmente com um laser chamado Eximer Laser. A segunda técnica, e uma técnica híbrida, utiliza um pequeno corte na córnea e o mesmo laser, ou seja, o Eximer Laser. Essa técnica atende pela sigla de LASIK. A terceira técnica, e mais recente, e de tecnologia mais avançada, utiliza um novo tipo de laser, chamado laser de FEMTO II. E esta cirurgia atende pela sigla SMILE, de sorriso em inglês. Cada uma dessas siglas significa um termo técnico. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas vou falar sobre cada uma em particular. Vamos falar sobre o PRK. É uma técnica muito simples de ser executada. Geralmente, os cirurgiões, quando começam a utilizar, ou melhor, a operar cirurgias refrativas, utilizam-se desta técnica. Equipamentos de Eximer Laser capazes de fazer PRK são largamente disponíveis no mundo inteiro. E é uma cirurgia das três técnicas que tem um custo mais acessível. As vantagens do PRK são, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia amplamente disponível no mundo todo. Quais são as desvantagens deste método? Em primeiro lugar, o tempo de recuperação. O tempo de recuperação mais longo das três técnicas abordadas, certamente, é o do PRK. Entre quatro a seis dias de recuperação, com desconforto nos olhos, um pouquinho de ardência, fotofobia, que é a dificuldade com a luz. E, em geral, os pacientes preferem ficar em casa, nesse pós-operatório imediato. Passado esse pós-operatório imediato, os pacientes tendem a ficar muito bem e contentes e voltam às suas atividades. Uma outra desvantagem desse método diz respeito à aplicação do laser em camadas muito superficiais da córnea. E isso faz com que a sensibilidade corneana diminuja e, diminuindo, produz-se menos lágrima. Então, os pacientes que utilizam essa técnica, ao longo de sua vida, tendem a queixar-se de olho um pouco seco. Nada que não seja possível manejar-se com colírios lubrificantes. Mas, enfim, é uma queixa bastante frequente. Vamos falar do LASIK. O LASIK surgiu como uma alternativa para uma recuperação mais rápida, utilizando-se o mesmo laser, ou seja, o Eximer Laser, que é utilizado no PRK. A diferença é que o laser atinge camadas um pouco mais profundas da córnea. Para que isso seja possível, é necessário fazer um cortezinho de grande diâmetro na córnea e expor essas camadas mais internas. Uma vez que o laser age, essa tampinha, vamos chamar, é recolocada na posição normal, na posição original, melhor, e isso faz com que a recuperação da cirurgia seja muito mais rápida se comparada ao PRK. Este, na minha opinião, é o único grande diferencial entre as duas técnicas. As complicações relacionadas ao LASIK sempre são muito maiores e mais graves do que com as outras técnicas. Então, o LASIK é uma técnica reservada a cirurgiões muito experientes. E, certamente, com equipamento de ponta, porque agrega uma dificuldade técnica a mais. Terminada a cirurgia e a recuperação, os pacientes queixam-se menos de olho seco, mas, ainda assim, essa queixa permanece existindo. Vamos à terceira técnica, o SMILE. O SMILE é uma sigla que significa, resumindo, que é uma cirurgia pouco invasiva. E ela traz um conceito completamente novo, que não é presente, não está presente nas cirurgias anteriores. Não se faz mais nenhuma incisão grande no olho, não se faz nenhuma raspagem na córnea, e o SMILE acaba utilizando o laser de Fentop II, numa camada mais interna da córnea, longe dos nervinhos que a córnea tem, e, por isso, causa muito menos desconfortos com o olho seco no paciente no pós-operatório a longo prazo. Outra vantagem do SMILE é que nós conseguimos operar graus um pouquinho mais elevados com segurança. Além disso, a recuperação é muito rápida, porque é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, entre as três técnicas disponíveis hoje para se operar grau de óculos, ou seja, cirurgias refrativas, eu tenho especial interesse na primeira técnica, no PRK, porque tem uma relação custo-benefício muito boa, e muito mais entusiasmo, digamos assim, com o SMILE, porque, tecnicamente, é uma cirurgia muito elaborada e com resultados muito precisos. Não existe melhor técnica de cirurgia refrativa. Existe a melhor técnica de cirurgia refrativa para cada caso. E essa análise deve ser feita sempre, individualmente, junto com o oftalmologista. Vamos conversar mais sobre isso no futuro.